Olá Foquinhas! Sejam bem-vindos ao meu canal Foca Fala Aí! E no vídeo de hoje estamos aqui no Shopping Parque Sul, no estande da Akai, que está localizado aqui, para o dia da toalha. Então vou mostrar tudo pra vocês e acompanha aí! Se inscreva no canal! 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 Então Foquinhas, esse foi mais um vídeo de hoje! Se você gostou, deixa o seu like! Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos! Até a próxima!